Horas paradas em pé na contramão No estádio de sítio dentro do próprio corpo Que só cala enquanto eu falo a dor do coração Como pular de paraquedas e não prever o tom A dor dos outros é mais suave Enquanto o vinho mais suave esfria numa geladeira Entamente como você flerta com a morte Se a morte vem todas as cartas que eu tenho na mesa Falem, falem, falem mais dos outros Aquilo que só é doça a boca fere mais sua carapuça Do que o próprio alvo que se apontou Os pensamentos que me prendem não vão me perder de vista Porque eu tô no labirinto, mas eu sigo meus instintos Mais semelhantes que um dementador Enquanto houver gente Que insiste ou vou andar Sou irmão dessa gente Que eu vou buscar Meu lugar Sim, são tempos de enchente Se não vem, vamos nada Irmão Desfaz a corrente E siga em paz Aquele tombo não significa uma derrota É cicatriz que seca quando menos perceber Mais triste do que a solidão batendo aqui na porta É ver os cara que cê ama sem o que comer Nos tempos vendo aquela cena já nem gera medo Ocupa por não tempo de bem tempo ajudar Raiva do tempo que não passa por uma hora boa Toma no cu, mas em que ligo eu tenho que rezar Quantos anos no embalo afagam uma promessa? Quantos atos existem ainda nessa peça? Eu posso pedir pro meu centro descer aqui pra terra Porque eu não tô dando conta de cumprir minha meta O que é preciso pros irmãos tá bem nessa porra O que é preciso pros irmãos tá bem nessa porra Confunde a meteorologia Não se sabe o clima que transita dentro da masmorra No fraco, no forte, na faca, no corte Na morte, na sorte de algum protetor Existência pobre, o espírito cobra Toca nos ouvidos sem pudor Carregam malas de rancor Num cemitério sem amor Enquanto houver alguém por mim Eu tô por todos nessa dor Fala! Enquanto houver gente Que insiste eu vou andar Sou irmão dessa gente Que eu vou buscar Meu lugar Sim, são tempos de enchente Se não vem vamos nada Irmão, desfaz a corrente E siga em paz Enquanto houver gente Que insiste eu vou andar Sou irmão dessa gente Sou irmão dessa gente Que eu vou buscar Meu lugar Sim, são tempos de enchente Se não vem vamos nada Irmão, desfaz a corrente E siga em paz Nós estamos sempre Estamos na verge De ser mesmerizados Por incertidência Mas nós devemos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é o que é o que é?